A nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar mostrando para todos os nossos clientes a maior variedade de tecidos que nós temos aqui na Selga. E como sempre, a Selga sempre sai na frente, trazendo o de melhor para os clientes que gostam de fazer artesanatos em geral. Eu vou mostrar para vocês alguns tecidos e o que você pode estar fazendo com esses tecidos natalinos. Aqui nós temos uma coleção de tecidos que eles têm fios de ouro. Então, esses tecidos aqui, nós temos várias cores e se você olhar bem, ele tem um reflexo de fios dourados. Então, dá um trabalho lindíssimo de artesanato. E nós temos várias cores. Tem o capim dourado, que ele tem verde, vermelho e bege. E também tem de folhagem, tem um fundo preto também, que está muito bonito. Temos também alguns tecidos de avental, de várias cores, com vermelho e verde. Esse aqui já vem um avental, depois eu vou abrir um para vocês conhecerem melhor. E temos também uma grande variedade de tecidos de barrinhas para pano de prato, como esses tecidos aqui. Que você pode estar fazendo vários panos de prato, comprando apenas 50 centímetros de tecido. Aqui também nós temos esses lindos tecidos aqui, que são importados. Olha que coisa linda. Da bonequinha. Que você pode estar fazendo também, né? Uma almofada, fazer um aplique, uma bolsa. Olha que linda. E temos outros tecidos também, com essa qualidade importado, digital, que tem, com certeza, agradado os nossos clientes daqui da loja. Então, eu vou estar mostrando para vocês alguns tecidos aqui, que eu selecionei. E o que pode ser feito com esses tecidos. Os nossos clientes têm muito procurado tecido para fazer jogo americano. Então, as empresas de tecido, o que elas têm feito para facilitar? Elas já mandam um tecido que vem quatro estampas diferentes para fazer jogo americano. Então, aqui, olha que estampa linda. Quatro estampas diferentes para jogo americano. E o fundo, você pode estar colocando uma manta, colocando um tecido liso, que vai dar um lindo jogo americano. E esses tecidos, eles são altíssima qualidade, porque eles são digitais. Então, você vê como que fica nítido a imagem do tecido. Aqui, eu tenho um jogo americano pronto. Olha só, que eu trouxe para vocês conhecerem. Que ele é com a imagem também digital. E aqui, foi usado um tecido liso atrás. Muito fácil, muito rápido, né? De fazer. Aqui, nós temos outra estampa para jogo americano. Desejando um feliz Natal. E na lateral, vem as barrinhas para o pano de prato. Aqui, dá para fazer até três panos de prato. Com essa barrinha da lateral. E aí, vem estampas diferentes. Está muito linda essa estampa. Para combinar com esse jogo americano, vem também o tecido de avental. Já vem o molde cortadinho do avental. E aqui, junto, já vem as alças. Atrás, vem as alças. Vem a luvinha. Que você pode estar montando o kit completo. E ainda um pano de prato. Então, fica muito bonito para o Natal você também dar de presente. Esse kit de avental, que vem com paninho de prato. E um kit de luva. E também, para nossos clientes que gostam de fazer artesanato para venda. É uma ótima ideia também para estar vendendo. Aqui, nós temos outro tecido digital. Olha que estampa maravilhosa. Para fazer avental também. A luva e o paninho de prato. Então, esse estilo de tecido, que é o avental, nós temos uma grande variedade. Eu trouxe duas estampas para você conhecer. Então, nós temos vários. E é uma ideia bem interessante. E o jogo americano, da mesma forma. Você pode estar vindo aqui na loja para conhecer o restante da coleção. Aqui, nós temos os quadros. Olha que lindo esse quadro. Também, que pode fazer um pano, pode fazer uma almofada. Essa é uma estampa. E aqui é outra estampa. E aqui, nós temos os quadrados menores. Que também pode ser feito a almofada, pode fazer toalha de mesa, pode fazer o aplique. E aqui, é um dos tecidos que a gente tem vendido muito, é esse estilo de quadrados. Então, cada dia que passa, as empresas mandam mais tecidos com quadrados. Temos esse tecido digital, que ele é muito bonito. A gente tem vendido já para toalha de mesa. E o interessante, quando você olha a imagem, parece que os laços foram feitos na toalha. E o fundo dele é estampado de juta. Quando você olha na imagem, a impressão que você tem é que os laços estão sendo feitos na juta. E, na verdade, ele é o digital. Por isso, ele dá uma imagem tipo de 3D, quando você olha para o tecido. Fica uma toalha lindíssima. Também pode ser feito sacolas de presente, uma dica legal. Pode fazer uma embalagem de presente também. Esse aqui é um outro tecido que chegou. Que é um tecido mais grosso, ele parece um brim. Com esses bicos de papagaio lindíssimo. Tenho certeza que é um dos tecidos que vai vender muito rápido. As pessoas gostam de estampas alegres. Que também é uma ótima opção para fazer toalha de mesa. Uma dica interessante, se sua toalha é fora do padrão normal. E você gostaria de aumentar o tamanho da toalha. Então, você pode estar comprando um tecido liso. Por exemplo, você pode comprar um tecido liso como esse, um vermelho. E fazer uma barra em volta, do tamanho que você deseja que a sua toalha fique. Então, uma ótima dica é a toalha com debrum. Na Selva também a gente faz esse tipo de serviço, que é o serviço de debrum. Além de fazer banha e outros serviços também. Esse aqui é um tecido que ele é digital. E esse tecido, ele vem em dez barrinhas que você pode colocar para fazer pano de prato. Ou se quiser aplicar numa toalha, que seja uma toalha de banho, uma toalha de lavabo, fica muito bonito. Que essa imagem é uma imagem digital. Então, aqui tem um lugarzinho certo para a pessoa estar cortando e estar montando os paninhos de prato. Além dessa imagem digital, nós temos vários outros tecidos que ela tem essa imagem digital. Como esse aqui também. Ele tem as barrinhas e aqui a pessoa pode ir recortando. Para quem gosta de fazer aplique em toalha, esse também é uma ótima opção para recortar. E você pode comprar a barrinha. E aqui vem várias estampas em um só tecido. Aqui nós temos o bico de papagaio. Que é também uma estampa que a gente vende muito. E ele está bem nítido aqui nas imagens. E a pessoa pode estar recortando e aplicando também. Como? Comprando também as 50 centímetros. E aqui faz várias barrinhas para o pano de prato. E geralmente em Natal as pessoas gostam muito de dar presente de pano de prato. Fica uma ótima dica também para dar de presente. Esse aqui é um tecido importado. Olha a qualidade da imagem. E da textura, do brilho, do desenho. E esse aqui dá para fazer uma toalhinha de mesa quadradinha. Ele já tem um espaço aqui. Pode cortar. E também dá para fazer um aplique. Olha só a imagem do barrado que ele tem aqui. Para quem gosta de aplicar e gostaria de fazer uma toalha maior, pode estar comprando um tecido mais largo. Nós temos tecidos até 3 metros de largura, que é o Oxfor. E temos também tecidos de algodão, de 400 fios, 600 fios, que tem 2,5 de largura. Então a pessoa pode estar comprando o tecido, recortando e fazendo o aplique. Uma toalha maior. Que é uma sugestão também para quem gosta de fazer uma toalha de Natal. Esse também é um outro tecido importado. Aqui ele vem uns quadradinhos. Olha que imagem linda. Aqui também pode ser aplicado os quadrados ou pode recortar para aplicar. E aqui pode ser usado em pano de prato, em toalha, em bolsa, em jogo americano. O que você quiser colocar, está a ideia do tecido natalino. Então nós temos aqui vários tecidos de Natal, aqui na Selga. Gostaríamos que vocês, nossos clientes, viessem aqui conhecer essa coleção. Que a Selga realmente tem se preocupado em antecipar para as pessoas produzirem. Que seja para presente, que seja para venda, para uma renda. Então nós temos uma grande variedade de tecido. Fora os outros tecidos que nós temos de outras coleções, também na loja você vai encontrar. E o que você não encontrar, você pode estar falando com a gente, para a gente fazer um pedido. Para te atender da melhor forma. Então essa foi a nossa dica de produtos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E até a próxima.